Falando ainda de emprego e renda, você sabia que a nova lei de licitações determina que pelo menos 8% das vagas de emprego de empresas que tenham contrato com o poder público sejam preenchidas por mulheres vítimas de violência doméstica? Pois é, Roberto, e um acordo firmado hoje prevê que as unidades da federação repassem ao governo federal informações sobre essas mulheres vítimas de violência doméstica. Esses dados vão ser utilizados para garantir o cumprimento da lei. Mas quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Gabriela Noronha, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabi. Boa noite, Ana, Roberto. Meu boa noite a todos que nos assistem. Olha, o objetivo do acordo assinado nesta terça-feira é facilitar a contratação de mulheres vítimas de violência, dando condições para inserir essas mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que a autonomia econômica é fator determinante para que as mulheres consigam sair desse ciclo de violência e abusos. Por isso, a lei de licitações já determina que 8% das vagas em órgãos públicos sejam preenchidas por mulheres vítimas de violência. Mas essa exigência só foi regulamentada por decreto do presidente Lula, assinado em 8 de março deste ano, em homenagem ao Dia das Mulheres. E olha, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte foram as duas primeiras unidades da federação a assinar, então, a parceria com o governo federal e vão fornecer dados para o acordo. É importante falar que esses dados só serão compartilhados com a autorização dessas mulheres e, claro, será garantido o sigilo. A expectativa é que cerca de 1.500 vagas em 100 diferentes áreas fiquem disponíveis para essas mulheres, a maioria aqui em Brasília. E como estamos em agosto, também é importante lembrar que neste mês foi instituído o agosto Lilás, que é um mês instituído por lei como proteção à mulher. E a ideia da campanha é promover debates e incentivar ações de atenção integral às mulheres em situação de violência. E a escolha da data tem relação com a sanção da lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que neste ano celebra 17 anos de existência.